E após três dias de protestos pelo país, a maioria das estradas já foi desbloqueada e as pessoas, principalmente do comércio, começam a retomar a vida normal. O repórter William Leite está na CEA GESP, a maior central de abastecimento de alimentos da América Latina, e nos mostra agora a movimentação por lá. Não é isso, William? Bom dia! Bom dia, César. Bom dia a todos que acompanham hoje em dia. Segundo a CEA GESP, não há desabastecimento, mas alguns produtos que faltavam ontem por conta das manifestações, hoje já estão aqui para abastecer outros CEA GESPs e também a população, o supermercado, já que a CEA GESP é o maior entreposto da América Latina. Nessa parte aqui, você vê uma movimentação dos milhos, por exemplo, tem bastante milho. Por quê? Porque ontem apenas um caminhão de milho chegou aqui na CEA GESP e agora os caminhões que vão chegando, o pessoal já vai colocando aqui para poder vender. Essa parte é de hortaliças, também de produtores menores que também sofreram com esta manifestação, com as manifestações e com a paralisação de alguns caminhões nas rodovias. Mas abastecimento total no maior entreposto da América Latina, que é aqui no CEA GESP. Portanto, não deve faltar alimento por conta das manifestações. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia.